Quem não quer ter susto é o torcedor do Flamengo que briga hoje por uma vaga na final da Libertadores, né? Ontem já teve um passinho pra frente de Atlético Paranaense, que bateu o Palmeiras. A tristeza na voz da Carla. Para, Megalha, as pessoas vão acreditar. Porque o Atlético Paranaense ganhou o jogo. As pessoas vão acreditar, gente. Não, eu não torço pra ninguém. Ô, Cristiano Pinho, vamos ver como é que você vai trazer essa informação de Vélez Sarsfield e Flamengo às nove e meia da noite lá na Argentina. Bom dia, Pinho. Oi, Carla. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Se for depender do retrospecto, os flamenguistas podem ficar bem seguros e esperançosos pra essa partida de logo mais às nove e meia da noite no horário de Brasília. No retrospecto geral do confronto, o Flamengo, em 11 jogos, venceu sete vezes, empatou duas e perdeu duas. O momento do rubro negro também é bem melhor. Tudo bem que o Vélez, no caminho até a semifinal da Libertadores, deixou pra trás dois argentinos em boa fase, Itageres e River Plate. Mas no campeonato argentino, por exemplo, o rival do Flamengo de logo mais tá com uma péssima campanha, ocupando ali as últimas posições na tabela, enquanto o rubro negro vem fazendo mais uma ótima campanha na Libertadores. Tem dois jogadores ali concorrendo, inclusive a Rascaeta e Pedro, ao prêmio de melhor jogador da competição. E no brasileiro também dispensa comentários, segue na caça ao Palmeiras, tentando, quem sabe, uma liderança no futuro. Vem também aí de boas campanhas na Libertadores nas últimas edições e deve ir a campo com o que tem de melhor. A única dúvida é relacionada à zaga, porque o Davi Luiz tá se recuperando de um quadro de hepatite leve, viajou junto com a delegação, então pode ser que ele comece como titular. Se não começar, vai o Fabrício Bruno, que também fez boas apresentações nos últimos jogos em que foi escalado pelo Dorival Júnior. O restante do time é o que o torcedor já conhece. Santos no gol, Rodinei, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e a Trinca com a Rascaeta, Gabigol e Pedro. A Band News FM transmite a partida hoje para os ouvintes de São Paulo, Vitória, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Manaus, João Pessoa, Porto Alegre e Rio de Janeiro também. Narração do Silva Júnior, nossa transmissão começa às nove da noite, repetindo a bola rola às nove e meia lá na Argentina. Vocês que são disso, querem dar placar aí? 2x0 Flamengo. Vou com a Sheila, 2x0. 2x0 assim, logo de cara, lá na Argentina? Sim, o Velhos tá mal, né? Até no campeonato nacional. É, mas é semifinal, nessas horas o time cresce. 3x0 Flamengo. Valeu, tá tudo anotado. Eu acho que o Flamengo volta com a classificação. Volta, vai ganhar, vai ganhar. Vai ser tranquilo. Flamengo passa. No outro jogo eu já não sei de mais nada, eu achava que era Palmeiras assim, tranquilo, ia passar lisinho. Então. Mas o Furacão criou o caso, né? Criou. Não vai ser fácil não.